Eu vou te mostrar nesse vídeo um projeto que a gente colocou 4 kitnets e 2 apartamentos de 2 quartos em um terreno que além de estreito, com somente 7 metros de largura, ele ainda tinha um declive e a gente conseguiu aproveitar ainda esse declive, esse subsolo e colocar uma kitnete. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna, sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online. Eu sou especialista em projetos de ambientes compactos, então se você gosta desse conteúdo é só se inscrever aqui no canal, que eu tô sempre aqui colocando projetos e dicas pra você. E agora eu vou abrir o computador pra te mostrar esse projeto. Então esse aqui é o projeto, é um prédio de 3 andares e ele tem um subsolo, como eu disse, no terreno que é em declive. Um terreno estreito de 7 metros de largura, a gente colocou o garagem embaixo e kitnets lá no fundo. Eu vou abrir em planta baixa, vou mostrar pra vocês. Mas esses 2 andares aqui são andares onde tem os apartamentos de 2 quartos, são os apartamentos mais caros, né, que vai alugar de forma mais cara. Eles são os apartamentos de frente e tem essa varanda aqui, eu vou mostrar os detalhes em planta baixa pra você. Nessa imagem aqui, você consegue ver que olhando na parte dos fundos, o prédio tem 4 andares, né. Pela frente você vê 3, porque tem a garagem e mais 2. Mas olhando no fundo aqui, ó, dá pra ver que tem 4 andares, porque a gente ainda tem um subsolo. A gente aproveitou o declive do terreno pra colocar um subsolo lá com uma kitnet no fundo. Então esses 4 andares aqui são 4 kitnets que ficam viradas pra trás. E esses 2 da frente aqui são os 2 apartamentos que ficam voltados pro lado da frente do terreno. Essa aqui é a planta do térreo, onde você consegue ver que a gente colocou 3 vagas de garagem aqui. Então a pessoa vai acessar ou entra aqui com o carro pra essa vaga ou pra essas outras duas. Então são 3 vagas de garagem. Ou aqui o acesso de pedestres, que ela vai ter a kitnet aqui no térreo. Aqui ela tem um depósito, vou aproximar mais aqui pra apresentar a kitnet. Ou aqui ela vai subir pros 2 andares de cima ou vai descer pro subsolo. Então aqui a pessoa entra, tem a parte de quarto do lado de cá, o banheiro, uma salinha aqui. E aqui cozinha com área de serviço, todas as janelas aqui voltadas pro fundo. No subsolo, a pessoa chega aqui embaixo e ela vai ter a mesma kitnet que tem em cima, ela vai ter no subsolo. Porém aqui ela vai ter também um quintal, uma área a mais aqui extra pra ela. Se ela for pro subsolo, então é essa kitnet. Já se ela subir, for pro andar superior, ela vai chegar nesse andar aqui. São 2 andares iguais a esse. Então ela chega ou na kitnet também, que tem nos fundos, que é igual as de baixo. Ou ela vai acessar aqui os apartamentos de 2 quartos. Que ela vai entrar aqui, tem ó, sala de TV e jantar. Aqui cozinha com área de serviço. Aqui a gente fez um poço de ventilação. Porque nos projetos, gente, tem que ter ventilação e iluminação cruzada, é muito importante. Aqui a gente vai ter o banheiro e os 2 quartos. Como eu disse, a varandinha lá, que valoriza ainda mais o apartamento. Então esse quarto aqui tem a varandinha. Então a gente ocupou tudo que era permitido nesse terreno. Existe toda uma regra da legislação, né? Que você não pode ocupar. Tem lugares que você pode ocupar só 50%, 60%, 70% do terreno. Esse local aqui só era permitido essa ocupação aqui, essa taxa de ocupação. Então a gente aproveitou toda a taxa de ocupação. E colocamos essa quantidade de apartamento que a cliente queria. E ficou dessa forma a edificação dela dentro do que era permitido pela lei. E a gente conseguiu colocar, aproveitando o subsolo, mais uma unidade lá embaixo. Então ficaram 4 kitnets e 2 apartamentos de 2 quartos. Eu vou deixar agora pra você ver a planta baixa com as medidas, pra você conferir tudo aí. E aí, o que você achou do projeto? Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu gosto muito de saber a sua opinião. Mas antes de eu deixar a planta baixa com as medidas e as imagens pra você, eu vou lembrar você novamente pra se inscrever no canal. E dá um like aí no vídeo, que me ajuda a levar esse vídeo pra mais pessoas. E se você precisa de um projeto ideal pra você, tá aqui ó, o nosso WhatsApp, pra você falar com a gente, a gente vai te atender. E agora fique aí com as imagens e a planta baixa com as medidas. Até mais! Tchau! 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 Tchau!